Gente, hoje o meu filho vai fazer uma moqueca E aí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que ele vai usar, tá bom? A cebola, tomate, pimentão Aí ele tá usando salsinha Mas ele também usa o pimentão vermelho Daqui a pouco eu volto pra mostrar como tá ficando, tá? Ó galera, ele vai começar a montar A moqueca, tá? O peixe que ele usa é cação Aí vocês vão dar uma olhadinha como ele tá montando, tá bom? Ele pôs azeite embaixo da panela, tá vendo? No fundinho da panela Aí ele vai fazendo uma caminha, tá vendo? Com pimentão vermelho, pimentão verde, tomate, cebola Salsinha É tipo uma caminha aqui pra colocar o peixe Ó, ele já fez a caminha com o pimentão, com a cebola, tomate Agora ele vai colocar o peixe, tá? Ó, ele já colocou o peixe Agora nós vamos colocar por cima O resto do pimentão As cebolas, os tomates Ó, o caldinho que fica, tá vendo? O temperinho do peixe Ele põe por cima Ó, ele rega com um pouquinho de azeite, tá? Agora ele põe aqui, ó Meio vidrinho de azeite de render E uma garrafinha de leite de cor Ó, gente, já ficou pronto Assim ficou a nossa moqueta Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E uma garrafinha de leite de cor